Ok, galera, é o seguinte, treinão que eu vou fazer aqui, ele tem 10 minutos de duração, 10 minutos redondinhos, ele tem 4 rounds de 2 minutos e meio, tá? É o seguinte, canãozinho, o cara colocou no bairro, tinha que ser, né? Tinha que ser! É o seguinte, ó, 4 rounds de 2 minutos e meio, tá? Pra você que acha, ah, 10 minutos esse trem é pouco demais, beleza, eu quero ver o seu estado depois, tá? É o seguinte, ó, eu vou começar fazendo agachamento comum por 20 segundos, o agachamento comum vai ser aquele comum mesmo, ó, só descendo e subindo, eu desço e subo, então qual que é a postura certa do meu agachamento, ó, vou ficar de lado aqui que fica bonitinho pra ver, eu tenho que descer de coluna reta e subir, desci e subir, tá? Se o meu joelho vai muito pra frente fazendo isso daqui, ó, o calcanhar sai do chão, aí eu perdi a postura. Se a coluna dobra, aí eu perdi a postura de novo, então, coluna reta, peito pra fora, tá? Vou falar com vocês igual eu falava quando eu dava aula pra CrossFit Kids, tá? Põe o peitoral do Superman aqui, ó, e aponta ele pra parede, ó, agachei e subo, agachei e subo. Aqui vai ser o meu agachamento comum. Depois, eu tenho 20 segundos de agachamento isométrico, então eu tô fazendo aqui agachamento comum, olhando o relógio, 20 segundos, eu paro aqui embaixo e seguro. Vou ficar aqui 20 segundos segurando, beleza? Aí, beleza, deu os 20 segundos aqui, eu subo, relaxo as pernas e tenho 20 segundos pra descansar. Essa é a parte que vocês adoram, né? Olha, batemos recorde na live. Isso aqui é recorde na live, ó, 414 pessoas, sensacional, tamo junto, gratidão a todos vocês que fizeram isso acontecer. É nóis, galera, tamo junto. Ó, deixa eu tirar até um print aqui, né, te dar um sorrisão amarelo. Ah, recorde, pai, não vou comemorar recorde. É isso aí, galera. Ó, fiz 20 segundos de agachamento comum, fiz 20 segundos de agachamento isométrico, eu subo e descanso. Assim que der 20 segundos no relógio, eu vou fazer o afundo isométrico, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, na isometria, mas vou ficar fazendo um sobe e desce curtinho aqui, ó. Olha a minha postura no afundo, eu não tô fazendo isso aqui, não tô apanhando a minha mão na perna, no joelho, tá? Eu tô, ó, com a mão livre, pode ser na cintura, pode ser na minha cabeça, vou ficar aqui, ó, 20 segundos. Deu 20 segundos, eu troco imediatamente e levo a outra perna pra trás, tá? Levei a outra perna pra trás, deu 20 segundos, o que eu vou fazer? Afundo pra frente, 20 segundos, beleza? Fazendo aqui na melhor velocidade que eu conseguir, ó, afundo pra frente e vai, tá? Então, ó, o que eu nunca posso fazer no meu afundo é levar esse joelhão pra frente aqui, ó, e tirar o calcanhar do chão. Fazendo isso daqui, ó, isso aqui eu não faço. Levo a perna na frente, calcanhar no chão e volto, beleza? Então é isso aí, última passagem pelo treino, porque a última coisa que acontece é as pessoas entenderem de primeira. Eu já tô careca de saber disso. 20 segundos de agachamento comum, depois 20 segundos parado aqui embaixo, ó. Aí sobe e descansa 20. Quando der 20 segundos, fechou 1 minuto, eu vou fazer aqui, ó, 20 segundos de afundo, paradão. Deu 20 segundos, eu troco de perna, ok? E deu 20 segundos, eu faço o afundo pra frente, totalizando 2 minutos. E depois desses 2 minutos de atividade, a gente descansa 30 e depois recomeça o segundo round, valeu? E é isso aí, sei que muita gente não entendeu ainda, mas é só seguir que tá tudo certo. É assim que a gente começa as lives aqui. É isso aí, vamos nessa, ó. Vou soltar o sonzinho aí de fundo. Vamos nessa, vai começar agora. Ok. Por que que o meu som não foi? Pera aí, problemas técnicos. Pera aí, já vai resolver. Aí, agora foi. Ah, moleque! Show de bola, vamos nessa, galera. Eu vou deixar os comentários aqui. Sempre eu faço a votação e as pessoas votam mais pra deixar os comentários do que pra tirar, beleza? Ok. Ó, cronômetro ligado. Vou marcar até minhas calorias, tá? Ok. Preparação. Em 5. 3, 2, 1, e vai. Ó, agachamento. Eu desço e subo. Ó. Descendo e subindo. 10 segundos já foi. O primeiro round eu vou começar não muito rápido, não entregando toda a minha energia, tá? 3, 2, 1. Seguro, parei lá embaixo. Seguro 20 segundos aqui, ó. É isso aí. Segura, segura. 10 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E agora eu subo e descanso. Agora eu vou respirar por 20 segundos, porque a próxima sequência vai arder um pouquinho a minha perna, tá? Então vamos nessa, ó. Preparação. 10 segundos pra voltar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, curtinho aqui embaixo, ó. Subindo e descendo bem curtinho. Eu não subo muito e nem fico parado, tá? 20 segundos aqui, ó. Só pra fritar mesmo a perninha. Só. Ó. Vai ver no quarto round, como que eu vou botar aqui? 3, 2, 1. Troquei. E vai. Não posso demorar pra trocar não, é pouco tempo. Ó. Ó, só aqui embaixo. 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E agora eu faço pra frente. 20 segundos pra frente aqui, ó. Uh! Ok. 10 segundos. 6, 5, 4, 1. 3, 2, 1. Ok. Sensacional, sensacional. Agora já começa a escrever aí, ó. O que você tá achando disso aqui? Temos 2 minutos de treino até agora. 30 de descanso, tá? 2 minutos de treino até agora. Uh! Deixa eu ver aqui. Uh! Vamos lá. 10 segundos pra voltar. Agachamento comum. 5, 4, 3, 2, 1. E eu vou. Bora! Ei! Uh! Ah! Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. 10 segundos. 10 segundos. Uh! 3, 2, 1. E segura lá embaixo. Ó, eu não coloco a mão na minha perna e fico aqui. Eu não fico aqui, tá? Peitoral do supermer pra fora. E eu foco aqui, ó. E seguro. 1, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Uh! Agora eu descanso 20 segundos, galera. 20 segundos pra descansar. Uh! Ué, não era pouco? O que você tá falando que a perna tá queimando? Não é pouco? 10 minutos não funciona? Ó, beleza. 5, 4, 3, 2, 1, e vamos nessa. Ó, curtinho, eu seguro, e só fico aqui, ó. Ó. 10 segundos. Galera, já tô suando igual tampa de chaleira aqui. Que isso! 5, 4, 3, 2, 1, troquei. Uh! Ó, meia troca não demora não, tá? Isso aqui é jogo rápido. Ó. 10 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, subi. Uau! E vai! Uh! Uh! E vai! Cheio! 4, 3, 2, 1, descanso. Ah, moleque! Galera, olha o meu estado. 5 minutos de treino, o que que é isso? Ah! E aí, como é que tá? Do outro lado. Ah, moleque! Isso é ser acima da média aí, bem fitness. Vamos nessa. Lembrando, se eu estivesse começando hoje, faria do jeito que eu conseguisse. não é tentar acompanhar ninguém não, tá? Vamos nessa. 5, 4, 3, 2, 1, Ó o meu nível iniciante, ó. Como que eu faria no nível iniciante, ó. Bem devagar. Nível iniciante, começando hoje. Saindo do sanitarismo. Ó. Perfeito. Entendeu? O importante é fazer. 1, 3, 2, 1, segura. 1, segura, 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 segura. 10 segundos. Uh! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora eu descanso. Uau! O que que é isso, galera? Sensacional. Nós vamos pra 6 minutos de treino. Uh! Você termina assim no seu treino de 1 hora e meia, 2 horas, você fica fazendo? Ó. 5, 4, 3, 2, 1. Afundo curtinho aqui, ó. Ó. Uh! Simbora, hein, Sean? Hã? E bora, bora, bora. 10 segundos. Uh! Uh! 5, 4, 3, 2, 1. Troquei. Uh! Ah! Eita glória! Vamos nessa! Uh! Ah! 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uh! Essa quebrou. 5 horas, 5 horas, 5 horas. Afundo pra frente, eu vou e volto com a mesma perna. Tá? Vamos nessa, vamos nessa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. É agora 30 de descanso. Terceiro round já foi, galera. Ah! Que demais, cara, que demais. Preciso de mais alguma coisa do que isso? Se o treino acabasse agora, pra mim já tava ótimo, entendeu? Mas ainda tem mais um round. 10 segundos pra voltar. Simbora! 1, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 3, 1, segura lá embaixo e fica a última rodada. Agora não é hora de desistir, mas não Agora não Já mostrei que eu consigo E agora se a mente acreditar, o corpo vai lá e conquista Então é hora de parar Vamos nessa 5, 4, 3, 2, 1 Descanso, 20 Que isso Agora queimou Queimar vai ser agora no afundo O afundo já está ardendo E vamos nessa 5, 4, 3, 2, 1 E vai Ó Simbora, simbora 10 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E troquei Uh Ah Tá queimando, tá queimando Mas é assim que é bom É na dor que vem o resultado Que vem a melhoria Tá moleque? Segura 5, 4, 3, 2, 1 Au Essa ardeu, cara Uh Uh Reta final 15 segundos Para fechar Agora não é hora De parar mais Agora é hora de finalizar Arruma força Não sei de onde Mas arruma 5, 4, 3, 2, 1 Ah, moleque Uh Vencedores Vamos tirar um print, galera Tira um print aí da live Para eu postar nos stores 3, 2, 1 X Ah Tira